Gente, dia de festa, são 12 anos desse programa maravilhoso, feito por gente incrível, gente, que eu amo. Pessoas que dão a alma pra esse programa e que são a alma desse programa. E é por isso que a gente tá aqui. De novo, é por você, é pra você. É uma felicidade imensa celebrar 12 anos de vida. E como eu disse, meu coração tá assim, explodindo de alegria, de gratidão. Ai, guarda essa frase, que sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Creia nisso e coloque os sonhos dele em primeiro lugar na sua vida também. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, todos os telespectadores. Quero agradecer a equipe, obrigada. Hoje eu tô aqui com o Guto, com o Thiago, com o Gilson, com o Abdi, com o Matias, com o Sidney. Às vezes vem, troca a equipe, Carlinhos não tá aqui agora, mas daqui a pouco chega, daqui a pouco chega o Wilson. E assim, todos, difícil falar nome, porque a família redivida, a família não é tão pequena, quanto a gente imagina, não é gigante, mas ela não é pequena. E todos eles têm um lugar muito especial no meu coração. A turma do Switch era a nossa produção maravilhosa. E eu pedi pra Adriana descer. Será que a Adriana tá aqui? Eu pedi pra ela descer. Ela tá lá em cima? Eu quero que ela desça. porque algumas pessoas começaram esse sonho comigo. Eu encontrei, e você vai ver o depoimento deles, o Neto, que é o nosso diretor-geral, e o Luiz Eduardo. Eles começaram esse sonho comigo de forma muito linda, num bate-papo informal, comendo uma pizza. E a gente foi falando do que poderia ser feito neste horário aqui na Rede Vida. E eles têm toda a minha gratidão, porque eles são parte muito especial de toda essa história. Mais uma vez, muito obrigada, Neto. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada à família Rede Vida por me acolher tão bem e por confiar em mim essa missão tão importante. Mas já já eu quero mostrar pra vocês também, Adriana, porque ela tá comigo desde o começo. Então aqui a gente compartilha sonhos, ideias, projetos, sempre juntos. E o meu compromisso, eu volto a falar, é agregar valor à sua vida. É te acompanhar, de fato, nessa jornada rumo a uma vida cada vez melhor. Eu acredito. Eu agradeço também à minha família, que sempre me apoia, que me divide com vocês. Muito obrigada a todos eles pela paciência de eu estar ali no Instagram, respondendo as coisas, por estar aqui, feliz da vida. Isso também é muito importante. Cadê a Adri? A Adri já desceu, né? Vem cá, Adri. Tá de microfone? Tá. Eu quero publicamente agradecer a você por tudo. Ai, obrigada. Agradecer a você a amizade, agradecer você pelo carinho, por tudo que eu sei que você faz e torce pra que a nossa vida melhor esteja aqui, nesses 12 anos. Obrigada. Com certeza. Eu tô emocionada. Dá um abraço aqui. Obrigada. Eu tô emocionada, tô... Realmente é muito lindo ver que o nosso programa já chegou há 12 anos. Ai, não consegui nem falar. A Adri postou uma foto no Instagram dela, então tá lá a Adriana, novinha. E eu novinha também. E hoje eu falei pra ela, Adri, você era uma adolescente, nem casar você tinha casado, nem filho você tinha. Ela falou assim, e você agora já é vovó. É verdade. A Adriana agora já tem filho e eu já tenho neto. 12 anos. Que coisa boa. Muita coisa aconteceu. Nosso programa cresceu demais. E eu acho que o mais importante é o propósito do programa, é onde a gente se encontra, onde encontra nossos corações. É o propósito do programa, é o que a gente leva pro público, é o que a gente... O bem que a gente faz pras pessoas é um negócio que não dá pra medir. É uma coisa que não dá pra medir. E celebrar cada ano de vitória, de dar continuidade a esse sonho, a realizar o sonho das pessoas em casa. É uma realização de sonho pessoal. É nosso também. A gente sonha junto com você de casa e é muito bom participar disso tudo. Obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço. Queridona. Eu falo, braço direito, braço esquerdo, ela é show. Obrigada, Adriana. Eu quero agradecer a Rede Vida que nos acolheu, nos acolhe todos os dias. E confia na gente, né? E confia na gente, exatamente. Que são muito boas, maravilhosas. Obrigada. Amo você. Amo você. Agora, daqui a pouco, eu quero apresentar toda essa turma que fez essa festa linda. Olha, aqui eu tenho uma mesa montada pela Cleusa Gaiarsa, chefe, que é tão querida, tão amorosa, fez com muito carinho. Aqui eu tenho Mônica Silveira. Olha, gente, que coisa show. Eu não vou falar agora todos os nomes, que depois eu vou apresentar. Mas tem, gente, tem tanta coisa pra agradecer. Nesse meio tempo, eu acho que alguém levou seu microfone, Giliard, mas... É, eu deixei com a... É, aí acho que a gente pode cantar. Mas enquanto a gente não passa o microfone pro Giliard, quero compartilhar com você alguns depoimentos. Porque você sabe que muitos médicos vieram à Vida Melhor. Muitos médicos passam por aqui e deixam muito de si, né? Deixam muito conhecimento, esclarecem muitas dúvidas. Tanto é que hoje eu vou falar pra você. Eu fico até orgulhosa quando eu vejo outros programas que não faziam nada de saúde. Fazendo saúde, eu falo assim, gente, eu tenho certeza que isso foi influência do Vida Melhor. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque o nosso povo precisa de conhecimento, então tem que fazer mesmo. O jornalismo como um todo, todos os formadores de opinião, eles precisam levar aquilo que a gente precisa saber pra fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor. E os médicos amam Vida Melhor e deixaram o depoimento. Confere comigo? Agora. Então vamos lá. Cláudia Tenori, toda a equipe do Vida Melhor. Sabe por que esse programa tem 12 anos de existência e eu não poderia faltar dessa festa? Desejando parabéns, energia, inteligência, saúde pra todos vocês. Sabe por que esse programa tá 12 anos no ar? Porque é um programa de família, é um programa inteligente, é o único programa hoje no Brasil que faz pauta pra ajudar quem tá assistindo. Então parabéns e eu sou muito feliz por fazer parte dessa família do Vida Melhor. Cláudia Tenori, ó, mais 12, mais 12, mais 12 e eu quero tá aí com vocês sempre, viu? Um beijão do William Sanches pra vocês e feliz aniversário. Olá Cláudia, tudo bem? Deixando os parabéns aí pra você e pra todos aí que trabalham no programa Vida Melhor. Aniversário do programa hoje, né? Parabéns, parabéns pra toda a equipe, em meu nome, em nome da minha família, Karen, de todo mundo. É um prazer enorme participar do programa, é um programa muito inclusivo, que passa no Brasil inteiro. A quantidade de mensagens que eu recebo quando eu vou no programa de gente que acompanha e que fica aí depois as redes sociais. Parabéns, parabéns por um trabalho tão inclusivo, viu? São Paulo sempre fala que a gente tem nossas mensagens de fé, de esperança e de amor-caridade, né? E é o que você tem no seu programa, né? Mensagem de fé, de esperança e um amor incondicional e enorme, viu? Que a gente quem vê você, a gente vê que o amor transborda no programa, nas suas redes sociais, na sua vida. Obrigado por deixar todos nós fazermos parte de um pouquinho aí do programa de hoje. E que vida longa, sucesso e conte com a gente sempre. Um beijo grande meu e toda a minha família pra você, viu? Tudo de bom. Olá, Cláudia. Olá, meus amigos do Vida Melhor. Uma honra deixar esse recado num dia tão importante. 12 anos de trajetória. Parabéns a todos. Eu tive a honra também de fazer parte um pouquinho da grande história desse programa na TV brasileira. Um programa marcado sempre por muita honestidade, muita versatilidade, informação, entretenimento. E principalmente marcado por esperança. Entra na casa das pessoas levando muita esperança. Nas minhas pautas, eu sempre fui acolhido com muito profissionalismo, muito carinho, muita empatia. Sentei como um membro da família do Vida Melhor nesse sofá algumas vezes e tenho bastante saudade dessas nossas pautas. Inclusive, me chamava a atenção a participação direta ali do público, né? Quando a Cláudia, diante ali do seu celular, do seu tablet, quebrava essa quarta barreira e trazia os telespectadores pra participar também da nossa pauta. Logo, logo, a gente tá junto aí no palco. Um grande beijo a todos. Parabéns pelos 12 anos. Eu sou Ligia Cobos, dermatologista. E hoje é aniversário do programa Vida Melhor. Eis aqui um instrumento para entusiasmar as mulheres. Tanto na sua faceta mais instintiva, feminina, dedicada ao lar, à beleza, como nas suas posições contemporâneas, profissionais, nos serviços vários, no trabalho, fora de casa. Mas sem perder a graça e a devoção inerentes ao feminino, a essa criatura que dá alento aos que a cercam, a família, aos amigos e até mesmo aos desconhecidos que cruzam o seu caminho. Mulher, essa natureza desconcertante, contraditória, difícil de compreender às vezes, mas sem dúvida, encantadora em todas as fases da sua vida. Vida Melhor, meus cumprimentos, fique sempre ao lado da mulher, oriente-a, console-a, ampare-a. Tem um depoimento lindo para compartilhar com vocês do nosso querido diretor Neto, do nosso diretor comercial Luiz. E eu tenho certeza que eu vou amar assistir, mas quero que você assista junto comigo. Ei, que alegria! Mais um ano, agora 12 anos de idade, de vida, levando alegria para esse Brasil todo. Parabéns Rede Vida, parabéns Vida Melhor, parabéns Claudinha que leva essa alegria, essa informação, essas receitas deliciosas para todo esse Brasil. Nossa, quem diria hein Claudinha, mais um ano, olha, que Deus continue abençoando, que a gente continue fazendo esse trabalho maravilhoso. E com toda essa produção que também colabora e nos ajuda a fazer cada vez mais um programa mais bonito. Um beijo e parabéns a todos os envolvidos. Boa tarde Claudinha, que alegria poder participar do programa de hoje, quando nós comemoramos 12 anos do Vida Melhor. Eu fico muito feliz de poder ter esse programa na nossa grade de programação há tanto tempo. Levando lazer, entretenimento, prestação de serviço, cultura, artes, tudo para o telespectador da Rede Vida de Televisão. Sabe Claudinha, você é um verdadeiro fenômeno de comunicação. Esse fenômeno, ele se dá a partir do seu coração, a partir do que você verdadeiramente o é. As pessoas que assistem a Rede Vida veem a sua verdade. Essa tela da Rede Vida, ela transmite muito do seu sentimento de amor para com a comunicação e também para com os nossos telespectadores. O que nós fazemos aqui na Rede Vida é verdadeiro e você transforma essa verdade para dentro do coração das pessoas. Meus parabéns. Eu queria também fazer um registro aqui. Claudinha, ninguém faz sucesso sozinho. Para que esse programa possa chegar na casa das pessoas, existem inúmeros colaboradores que nos ajudam. Os nossos cameramen, os nossos diretores de imagem, quem cuida do áudio, quem cuida do detalhe da planta que está no cenário, do iluminador. Nós também devemos nos lembrar de inúmeras pessoas que no Brasil inteiro cuidam da Rede Vida para que o sinal possa chegar até a casa delas. São muitas cidades no Brasil inteiro, são mais de 500, que retransmitem a grade de programação no sinal aberto, como televisão aberta, que é a Rede Vida. Nós chegamos nas propriedades rurais, nos litorais, através da antena parabólica, da mini antena parabólica da banda KU. Nós chegamos através da internet. E para tudo isso acontecer, existem muitas pessoas, muitos profissionais que se dedicam à Rede Vida. Então, no dia da comemoração dos 12 anos do Vida Melhor, eu também tenho um olhar todo especial para todas as pessoas que nos ajudam a fazer esse programa. Direta e indiretamente. Eu agradeço a Deus pelas suas vidas e pelas suas dedicações. Mas também quero agradecer a todo telespectador. Um programa só tem razão de existir quando ele tem telespectador, quando ele tem gente que lhe dá a preferência da audiência. E você, que acompanha a Cláudia, que percebe a sua verdade de comunicação, o nosso muito obrigado. E vamos fazer, nos próximos anos, um sucesso ainda maior. Porque esse programa tem um dom, que é Vida Melhor e Vida em Amunância. Um grande abraço. Muito obrigado, Cláudia. Parabéns a toda a nossa equipe. Muito obrigada. Meu Deus do céu. Quanta coisa boa. Só posso agradecer. Gente, o Neto falou da equipe toda. Vamos mostrar a todo mundo. E tem uma câmera lá em cima também, que eu quero mostrar pra vocês, coisas que a gente nunca mostra aqui. Porque como ele disse, ninguém faz nada sozinho. Tem como abrir a câmera que tá lá em cima? Olha aí! Obrigada, gente. Maravilhosa. E o nosso switcher, olha lá. Eles estão ali. O Edu, que é esse de amarelo, tá cortando os melhores momentos do programa. Toda essa equipe muda, às vezes, a equipe entra um, sai o outro. Mas eles são incríveis. Olha lá, vocês estão lindos no vídeo. Ah, maravilhosos. Agora aqui, mostra aqui. Corta pra cá. Ó, vamos ver quem... Olha lá, Carlinhos, Guto. Dá um oi aí, a turma que tá atrás, as meninas da produção, tão queridas. Gente, como eu sou grata pelo trabalho de todas vocês, de todos vocês. Porque eu só tinha menina, agora eu tenho o Léo, né? Que é o único homem da equipe Vida Melhor, da produção, obviamente, viu, meninos? Né? Porque aí, na parte técnica, tem mais homens. Agora, mostra a outra câmera, né? Pra gente ver também o Abdi, o Thiago. Essa turma que faz história, que faz a nossa vida melhor. Muito obrigada a todos vocês, do fundo do meu coração. Realmente, eu não estaria aqui com essa alegria se não fosse vocês aí desse lado. Obrigada por tudo, viu? Nossa, gente, que delícia olhar pra tudo isso. Até você se emocionou, né, Giliade? Inesquecível, lindo. Muito legal. Coisa linda, coisa linda. Pessoas incríveis, algumas infelizmente já não estão mais entre nós. Pois é. É, mas a gente vai guardar pra sempre, então, dentro do nosso coração. É isso aí. Giliade, daqui a pouco você canta, se prepara aí, se repassa. Gente, a casa tem todo esse clima gostoso, você vê os funcionários, eu gosto sempre de mostrar os bastidores, porque como a gente já falou aqui, ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Mas tem os apresentadores, a turma que leva as mensagens lindas pra vocês. E eu sempre falo que aqui não é uma emissora, aqui é uma família, onde as pessoas têm o mesmo propósito. E elas se unem pra levar essa mensagem de amor, de paz, de festa, de alegria, né? Nossos apresentadores aqui da casa também têm mensagem pro nosso Vida Melhor e a gente vai conferir juntinhos agora. Olha, eu quero parabenizar a toda a equipe do Vida Melhor, em especial minha amiga Cláudia Tenório, pelos 12 anos transformando a vida das pessoas, fazendo com que, de fato, a vida delas seja cada vez melhor. Que nosso Senhor proteja a equipe, todos os envolvidos e, principalmente, os telespectadores da Rede Vida. Deus lhes guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Maria! Ô, Cláudia Tenório, hoje eu estou aqui pra te dar os parabéns. Parabéns a você, pelos 12 anos da Rede Vida. Parabéns à Rede Vida Televisão por ter você, juntamente com a gente, no seu elenco. Puxa vida, parabéns pela excelente profissional que você é, sempre tentando levar coisas interessantes, boas informações, um bom gosto incrível em tudo que você faz no seu programa. O respeito que você tem pelo público e também pelos patrocinadores. Enfim, você é uma referência como apresentadora. Então, eu quero desejar a você mais sucesso ainda, muita saúde, muita força, muita coragem, muita energia boa, pra você continuar fazendo esse trabalho brilhante que você já faz há tanto tempo na nossa querida Rede Vida de Televisão. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo muito carinhoso a toda a equipe e a todos os nossos queridos amigos e telespectadores. Tudo de bom, estejam sempre com Deus. Tchau! 12 anos de Vida Melhor é um dia muito importante pra gente celebrar e comemorar. São 12 anos de alegria, de lucidez, de inteligência e de um programa que realmente pode acompanhar a nossa família e trazer de maneira fundamentada conteúdo e esperança pra todos nós. Ô Cláudia, parabéns por você ser essa pessoa com tanto, com tanto carinho e amor, conduzindo esse programa há 12 anos. Parabéns! Olá, Vida Melhor! Que maravilha, Cláudia! A gente tá podendo estar aqui participando desses 12 anos! Parabéns, Cláudia, parabéns Vida Melhor pra gente! É um prazer enorme ter feito parte, ainda fazer parte da história desse programa que merece mais 24, 36, 48 milhares e milhares de anos no ar! Vida Melhor, 12 anos e a gente vai cantar o que agora? O Parabéns em italiano! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri vida melhor, tanti auguri a te! Um bacio! Tchau! Tchau, pai, tchau! Cláudia Tenório, a minha presença também no seu programa, quando ele faz 12 anos de existência, Uma Vida Melhor! E eu acredito que você tenha oferecido uma vida melhor para muita gente. E se com esta vida melhor, por também um recadinho de Jesus Cristo, você se receberá uma coroa que não imagina na eternidade. 12 anos do programa Vida Melhor! Claudinha, meu abraço carinhoso e abraço carinhoso a toda a sua produção, todos aqueles que fazem um dos melhores programas da Rede Vida de Televisão. O programa Vida Melhor tem tocado o coração de uma multidão, tem ajudado as pessoas no dia a dia a viver realmente uma vida melhor. Por isso, meus parabéns, que venham muitos e muitos anos aí pela frente e você coloca muito amor naquilo que você faz. E você leva isso também para a sua equipe. Parabéns a todos, Vida Melhor! Obrigado, porque esse programa também faz a minha vida ser mais cheia de amor e de esperança. Beijo, tchau! Ela já foi, vem cá, vem cá, deixa eu te dar um abraço, sem maquiagem mesmo, você fica, você só entra com seu look, mangueira. Hoje ela veio em Manguerense, vem, vem, pode vir sambando, pode vir sambando, pode vir sambando, olha lá. Ela vem sambando mesmo. Agradecer a você por tudo, a Andressa faz as nossas matérias, nossas reportagens e ela fez esse VT de retrospectiva que tocou o coração da gente. Muito obrigada. São 12 anos, né? Muita coisa para a gente relembrar, mas eu acho que cada momento está no coração, no seu, no nosso, e você que está assistindo também, que faz parte dessa história. Muito obrigada, muito obrigada, Cláudia também, que toca nosso coração, né? Sem ela isso não existiria. Maravilhosa, obrigada, Deus te abençoe. A gente te ama, viu? Sem maquiagem horrorosa, tchau, gente. A gente te ama do jeito que você é. Aliás, a gente ama você também do jeito que você é. Vou fazer um intervalinho para você tomar um copo de água e no próximo bloco tem mais. A gente continua em festa e eu volto com o Giliard e ele vai cantar a música que você está esperando. Não sai daí, hein? Não sai daí. Não sai daí.